E aí pessoal, isso aqui é só um teste rapidinho, só para ver se eu consigo conectar a aeronave ali na catapulta, vamos fazer uma configuração base aqui, o INS de navegação tem de estar em CV, ou seja, porta aviões, não vai usar, mas mesmo assim vamos fazer a configuração, o Hulk aqui está em Carrier, já está, o Ski tem de estar em Off, também já está, só o Flap vamos colocar em Full, aqui no Hood, se você apertar a letra S, HI que você vê ali no Hood, é para você exterçar melhor a aeronave, mas na aeronave real é um botão que fica, esse botãozinho vermelho aqui, se não falha a memória, e aqui com o clica você tira ele, beleza, peraí, bora lá, vamos ver, coisa rápida, só um testezinho, só para ver se eu consigo me enganchar ali, esquece, não, você não está em nenhuma base não, e aqui parece que a aceleração está meio assim, ah, não sei, vamos conectar nessa catapulta aqui que eu gosto dela, na época que eu fazia Fly Simulator, eu só pegava ela, olha o tanto que ele gira mais fácil, com o HI ali, uma vez que eu vi um piloto fazendo uma manobra, rapaz, eu dei um zerinho ali, falei, esse cara é a ninja, agora eu descobri porquê, ver se a gente conecta aqui, aí ó, se ele fica ansioso, se acelera o bicho não sai de lugar, vamos colocar o gancho de retenção, beleza, nosso ponto de referência é a asa ficar bem aqui, aí não vai para frente, nem se acelera o bicho não sai, ponto de referência, Pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Vai lá Essa catapulta aqui é ótima Pra isso aqui Vou alinhar por aqui, se não olhar lá fora Tá tudo ok Isso aqui é só um teste rapidinho Só pra ver se o trem conectava de boa Por isso que eu gosto dessa catapulta aqui O ponto de referência aqui Coloca a asa bem aqui, beleza Vamos ver se a gente decola aqui Depois a gente faz um tutorial Só sobre o porta-aviões Isso aqui é só um teste Só um teste de catapulta Como diz o título aí Tudo ok, beleza Aqui negócio Acelera pra 100% que o pessoal lá faz o resto Bora lá, segura aí, pior Segura, 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 segura Lançou Recolhe o trem de pouso no primeiro instante O flap Pronto Calma amigão Desculpa aí Depois de um soco daquele Teste perfeito É isso aí pessoal Fui Teste perfeito 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 Teste perfeito